Querida mamãe, família e amigos, sei que independente do nosso sexo, vamos amar do mesmo jeito. Nós os conhecemos e os amamos pelo som de suas vozes e pelo amor que aqui dentro já podemos sentir. Mamãe, sabemos que você está cheia de expectativas e inseguranças, mas o nosso primeiro pedido a você é que, por favor, não exija muito de nós e nem de si mesma. Assim como seremos bebês recém-nascidos, você também nascerá enquanto mamãe. E nós três somos fortes e resilientes o suficiente para suportar muito dos erros que você cometerá. Tudo que você fizer com amor não irá nos prejudicar. Nós sentimos todo o seu amor e respondemos com chutinhos. Calma mamãe, estamos chegando, prepare o coração. Chegando para te mostrar o que é o amor, vamos enjoar, ter somo, chorar, rir e ao mesmo tempo. Agora você prepara a casa e o coração para nos receber. Fica tranquila, mamãe. Aquele medinho do futuro também existe aqui dentro. E nós temos certeza que será o melhor, que você será a melhor mãe para nós. Família, vocês sempre falam com carinho sobre nós. Vovó e vovô, então, é uma disputa. É mesmo. Mamãe, nós vamos nascer, sorrir, engatinhar, brincar, andar, falar, fazer gracinha. Aprender muito com você e com o mundo. E mesmo quando tivermos 40 anos, ainda assim, quando nos olharmos, te faremos lembrar daqueles bebês tão dependentes de ti. E se pudéssemos falar agora, falaríamos assim, viva esse momento, nos conte uma história, diga que nos ama e o quanto espera por nós. Família, fomos enviados por Deus para encher a vida de todos com muita alegria. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Não vai chorar, irmão! Não vai chorar, irmão! De cagada! De cagada! Gente! Eu falei que era assim, meu Deus! Agora você é uma rainha de um mundo azul! Topa lá, filha! A corrida dos vencedores! A corrida dos vencedores! E aí, pai, fala da tua emoção! Cara, eu não sei nem o que falar! Tava chorando, pai! Tava chorando porque eu tô chorando! 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 Tava chorando! Tava chorando porque a vovó errou! Pode pintar! Pinta, Sofia! Não adianta fazer cara feia! Deixa ela! Deixa! Deixa ela pintar! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Pinta! Para, gente! É a Sofia! Isso, Sofia! Isso! Ah, Lisa! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Você falou que tu ia pintar ela! Não, Liza! Espera aí, Liza! Calma, calma aí! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Você ganhou! Você escolheu a Tia Jujuba pra apagar Mico! O que você quer que ela faça? Gome pimenta! Gome pimenta? Tá bom! Então vamos lá! 1, 2, 3! 1, 2, 3! E? Só a lamber a colher! Tá ardendo, não? Tá ardendo, não? Ela nem tomou o negócio! Tem que morder! Não! Morde a pimenta! Pode morder! Morde! 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 Morde a pimenta! Quem você escolhe pra apagar o mico? Elisa, pra apagar o mico! Elisa vai apagar o mico! O que que ela vai fazer? É a hipófora! O que que ela vai fazer? Pega lá! Pega lá! Pega lá! Você tem que pegar pesada! Pega lá! Ela vai dançar na boca da garrafa! Ela vai fazer o quê? Bota na boca da garrafa! Vai dançar o quê? Bota na boca da garrafa! Liza, então vem dançar na boca da garrafa! Mais um ganhado! O teu copo não tá gravando! Virou! Virou! E agora ela vai dançar! Vai, vai, vai! Vai! Sai! 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 Vai, vai! Sai! 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 Vai, Liza! Sai! 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 Vai! 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 Eita meu Deus! Jesus! Ela se empolgou, gente! Sofia escolheu o miko pra quem escolheu um casal que nós perdemos! E você escolheu o que, Sofia? Passar batom no cabelo Nós vamos passar batom no cabelo Mas como nós temos pouco batom Nós vamos passar em um pedacinho só do cabelo Todo mundo Aí essa galera aqui, todo mundo aqui vai passar batom no cabelo Até eu Galera fazendo A mamãe paga mico e pediu um dinheirinho Vamos pedir um dinheiro Pagando mico Aí gente, pagando mico O povo saindo Eu não estou grávida Grava a área Aí gente Alguém pode me dar cinco centavos Dez centavos Aí Arthur Alguém pode me dar cinco centavos Alguém pode me dar cinco centavos Pequeno demais E se por um acaso Se é tempestade E fica aqui comigo E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses Quatro meses